Você está ligado na Rádio Litoral FM 90.1, ouvindo o melhor da música, 100% Musical Rádio Web, na internet para você acessar a nossa programação via link e compartilhado pelas redes sociais e acompanhar a gente fazendo muita música e fazendo uma festa no seu rádio em todos os horários para você ligar e se ligar na gente a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, enfim. Você está ligado aqui na Rádio Litoral FM, com música e tética para todos os gostos e todos os gêneros musicais. Eu sou o Timor Juleiro e esta é a programação 100% Musical da Rádio Litoral FM. A Rádio Litoral FM Morena, bonita, gaúcha, formosa, rostinho, mimoso, lábios, cor de rosa, cintura fininha, olhos, cor do mar. Seu lindo sorriso é quem me faz penar, você me responda com sinceridade, por favor não minta, me fale a verdade, se tens outro amor vou ficar magoado, moreninha linda estou apaixonado. Mas quando tu passa na rua onde eu morro, de longe eu te aviso, Estou de perto eu te adoro, teu peito suspira, fico a imaginar, meu maior desejo é contigo casar, Eu já fiz promessa, rezei, oração, implorei a Deus pela nossa união, Só quero morena o seu consentimento, pra pedir aos velhos você em casamento. Se um dia eu tiver esta felicidade, de viver contigo para a eternidade, Com a força do amor depois de nós casar, nós esqueceremos, vou sobrepassar, Tá feito morena, pra nós um ranchinho, no alto da serra vai ser nosso ninho, Espero que eu seja bem compreendido, gaúcha, formosa, sempre o meu pedido. Rádio Litoral FM 90.1 Aqui também é informação, vamos com notícias, tudo o que está acontecendo no estado, no Brasil e no mundo. Estão sendo emprestados aos hospitais desde o mês de março, Garantindo a continuidade da assistência aos pacientes internados nas UTIs. Ao todo, foram emprestados mais de 940 mil itens para 32 instituições de todo o estado. É Santa Catarina no combate à Covid-19. O porto de Florianópolis, o voo da Gol vindo do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, Com o primeiro lote das vacinas de Oxford. O Ministério da Saúde enviou para o estado 47.500 doses da vacina contra a Covid-19, Produzida pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, fabricadas no Instituto Serum, que produz o insumo na Índia. As doses deste segundo lote de vacinas, que chegou em Santa Catarina, foram encaminhadas ao almoxarifado da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, em São José. Depois de serem contadas e catalogadas, as vacinas serão distribuídas aos municípios nesta segunda-feira, seguindo o mesmo critério do lote anterior. A vacinação também deve ocorrer já nesta segunda. A primeira fase ainda não foi completada. E, segundo explicou o secretário estadual de Saúde, André Mota Ribeiro, a expectativa é de que todas essas 47.500 doses sejam distribuídas e utilizadas de uma só vez, mas aguarda uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O planejamento inicial é exatamente esse, de aplicar todas as doses, mas a gente carece ainda de documentação da própria Anvisa do Ministério, porque a segunda dose é em 120 dias. Havendo a garantia documentada, nós iremos sim aplicar todas as doses na primeira fase agora. A previsão da Secretaria Estadual da Saúde é vacinar 430 mil pessoas nesta primeira fase da campanha. Para isso, existe a possibilidade da chegada de mais uma remessa da Coronavac na próxima semana ao Estado. Nós iremos recebendo também agora, na próxima semana, mais uma quantitativa da Coronavac e esperamos que com essas três remessas, a gente consiga atingir praticamente a meta da primeira fase. Vão vir para o Estado em torno de 100 a 120 mil doses. Mas isso é sempre calculado conforme a disponibilidade do próprio laboratório. Hoje é uma escapance de números, né, para o Brasil, entre 4.800.000 para 4.100.000, conforme esse número, proporcionalmente vem essa decadaria. Segundo André Mota Ribeiro, a vacina é mais um passo no enfrentamento da pandemia. O plano estadual, ele esteve o plano federal de vacinação. E nós temos também a CIB, que é o colegiado entre todos os secretários dos pais de saúde e o secretário de Estado para definir critérios. A expectativa, sim, é atender todos os profissionais de saúde, principalmente aqueles na linha de frente da emergência. Essa é a nossa perspectiva. E a chegada das vacinas é mais uma esperança, né, no combate à pandemia. Lembrando a todos que a pandemia continua na chegada da vacina, que nos autoriza a diminuir o nosso enfrentamento. Seguir regras sanitárias claras, manter distanciamento, isso é fundamental. Mas a vacina é um passo a mais nesse enfrentamento. O enfrentamento, demorando quase um ano, né, sofrido para as pessoas. Mas a gente tem que permanecer na posição que nós estamos para chegarmos daqui a alguns meses, menos intranquilos que estamos agora. Santa Catarina recebeu pouco mais de 191 mil doses da vacina. Na última semana, foram entregues 144 mil doses da Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan. As cinco maiores cidades do estado já vacinaram pouco mais de 8 mil pessoas contra a Covid-19 até a última sexta-feira, segundo dados das prefeituras municipais. A Secretaria Estadual da Saúde ainda não tem o número total de vacinados no estado e informou que aguarda o Ministério da Saúde disponibilizar dados sobre os vacinados. Você está ligado na Rádio Litoral FM 90.1 ouvindo o melhor da música, 100% Musical Rádio do Ébio na internet para você. Vai acontecer algo sobrenatural. Aqui vai acontecer algo sobrenatural. Aqui vai ser um espetáculo fenomenal. Quem quiser ver Deus nascer não fique pro final, porque vai acontecer algo sobrenatural. Aqui vai acontecer algo sobrenatural. Aqui vai acontecer algo sobrenatural. Aqui vai ser um espetáculo fenomenal. Quem quiser ver Deus nascer não. Quem quiser ver Deus nascer não fique pro final, porque vai acontecer algo sobrenatural. Aqui 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 vai acontecer algo sobrenatural. A prisão não resistiu A glória e o poder de Deus De repente veio um grande terremoto Há viu aquela prisão de sua morte O carcereiro ficou tão desesperado Que puxou a sua espada pra causar a sua morte Foi aí que Paulo disse para ele Todos nós aqui estamos, não te faças nenhum mal Aquele carcereiro só foi salvo Porque Deus fez na cadeia algo sobrenatural Vai acontecer algo sobrenatural aqui Vai acontecer algo sobrenatural aqui Vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver o assassino fique pro final Porque vai acontecer algo sobrenatural aqui Vai acontecer algo sobrenatural aqui Vai acontecer algo sobrenatural aqui Vai ser um espetáculo fenomenal Quem quiser ver o assassino fique pro final Porque vai acontecer algo sobrenatural 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 Eu deixei tudo o que eu gostava nessa vida Deixei de todo o prazer que um homem tem Deixei mãezinha chorando na despedida Saí no mundo a procurar por ti, meu bem Eu já andei de cidade em cidade Com um mendigo sem destino a caminhar Já passei fome, passei frio, passei saudade Infelizmente eu não consigo te encontrar Sou um andarilho E aí Tchau E aí E aí E aí